Música Eu não sou capaz, meu Senhor, tu me dá o teu perdão porque eu sei que errei, mas já me arrependi outra vez, vem me curar. Música O pecado quer me derrubar, mas eu já sei pra onde eu vou correr, para os teus braços, Pai, só para os teus braços, Pai. Essa vida de impidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado não, só amor e irmão. Essa vida de impidão vai acabar, porque no céu não haverá tentação, vou correr com Abraão, talvez Adão, Enoque ou até Sansão, eu canto. Música Ei papai, eu vim aqui te agradecer por me dar paz, mesmo sem merecer, tu me amas demais, eu não sou capaz. Oh meu Senhor, tu me dá o teu perdão porque eu sei que errei, mas já me arrependi outra vez, vem me curar. O pecado quer me derrubar, mas eu já sei pra onde eu vou correr, para os teus braços, Pai, só para os teus braços, Pai. Essa vida de impidão vai acabar, porque no céu não haverá pecado não, só amor e irmão. Essa vida de impidão vai acabar, porque no céu não haverá tentação, vou correr com Abraão, talvez Adão, Enoque ou até Sansão, eu canto. Música 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 Música